Você que acompanha aqui o JR23 já está acostumado também, porque nós apresentamos aí uma agenda para você se divertir com toda a família e tem muitos eventos programados para a Franca e também na região. Dá uma olhada! Após dois anos ocorrendo virtualmente, o Raleu Franca retornou ao formato presencial. O tradicional evento de música católica vai até domingo, dia 11 de setembro, no Parque de Exposições Fernando Costa, aqui em Franca. A entrada é gratuita e tem a expectativa de receber milhares de fiéis do Brasil e também do exterior. Considerado o maior evento de música católica da América Latina, o Raleu Franca chega à sua 35ª edição com o tema Somos Todos Irmãos e reunirá mais de 50 atrações entre músicos, padres e pregadores. Dentro dos nomes confirmados estão os padres Marcelo Rossi e Adriano Zangoná, da Canção Nova. As bandas Colo de Deus e The Flanders e o cantor mexicano Martín Valverde. A segunda edição do Jantar da Família, promovido pela Catedral de Franca, já tem data para acontecer no dia 30 de setembro, às 9 horas da noite. O evento será realizado com o objetivo de arrecadar recursos para a igreja. Com mesas de seis e oito lugares, o jantar será no Vila Eventos, com ingressos no valor de R$ 180,00 por pessoa. O buffet inclui a mesa de frios, jantar, cerveja, refrigerante, suco e água. Além disso, o público conta com a apresentação da banda Tio Song. Nesse domingo, dia 11, a partir das 10 horas da manhã, os jardins do Museu Casa de Portinari, na cidade vizinha de Prodosque, recebem o artista Murilo Azevedo em um encontro musical que vai apresentar o melhor da música sertaneja no projeto Domingo com Arte. Pelas mídias sociais, será compartilhado o Domingo com Arte Virtual, exibindo o trabalho do Eduardo Chirox, grafiteiro e arte-educador de São Paulo. O museu também recebe a tradicional feira de artesanato, com produções desenvolvidas por artesãos de Prodosque, sendo uma forma de apoiar e incentivar a geração de renda por meio da economia criativa. Onde a edição do Esporta Franca já está com inscrições abertas e vagas limitadas. O evento é realizado pela Prefeitura de Franca, em parceria com a ACIF, por meio do Departamento de Negócios Internacionais, DNI, Investe São Paulo e Sebrae, com apoio da Cocapec, Senai, Cintifranca e Unifacef. As empresas interessadas em participar do evento gratuitamente, podem encaminhar uma mensagem de WhatsApp para o telefone 16 98100 9959. O evento será realizado no período de 27 a 29 de setembro, com palestras presenciais e online, onde os participantes receberão informações importantes sobre o cenário internacional, as oportunidades de mercado e sobre como vender seus produtos para outros países. Bacana a opção, não falta para você se divertir e aproveitar e ir com a sua família.